Oi gente, sou a Nilda Pereira, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é vídeo de vendas e no vídeo de hoje eu vou dar destaque às plantinhas que estão em promoção. Tem muitas plantinhas em promoção, mas eu vou falar do método de envio que é pela transportadora, atualmente trabalho com duas transportadoras, a Cargo Azul que abrange uma região mais distante do nosso país. Se você mora numa região assim, já fez cotação comigo e o frete ficou muito longo, me chama de novo pra gente tentar novamente, tá? É só me chamar nesse telefone que aparece aqui na tela, eu faço a cotação de frete, gente, sem compromisso, tá? Forma de pagamento que eu tenho é depósito, pix, transferência, cartão de crédito e essa semana tem uma mega promoção também, tá? Pras compras acima de R$200 e pagamento no pix vai ter 5% de desconto, tá? E o frete aqui comigo sempre tem desconto porque eu trabalho com a melhor envio, então o frete sempre tem desconto. É, acho que eu falei forma de pagamento, forma de envio, acho que eu falei tudo, né gente? O que é importante de falar, né? E vou começar com as lindas que estão com um precinho assim imperdível, tá? Essa lindona da Opalina, gente, olha que plantinha mais linda, tá por R$16,00, mega promoção, viu? Opalina, ela é lindíssima, de fácil cultivo e tá com um precinho excelente. Algumas eu vou lembrar o preço, outras não, tá gente? Que é muita plantinha pra mim gravar o preço e eu acabo sempre me atrapalhando, por isso que eu não falo os preços aqui no vídeo, mas no catálogo tem tudo descrito direitinho, tamanho de pote, preço, tudo direitinho. Essa aqui é a Pet in Pink, gente, maravilhosa, tá em colônia e tá com um precinho assim imperdível, tá? Pet in Pink, essa semana R$16,00, tá? Mega promoção. Essa outra lindona aqui da John Daniel, olha só que coisa mais lindinha, gente, essa aqui tá com precinho assim imperdível também. John Daniel, R$16,00. Linda, linda, linda. Ó, essa semana, gente, eu tenho Glaucas, tá? Deixa eu falar dessa daqui, dessa lindeza. Essa semana eu tenho Glaucas, mas as Glaucas eu só tô enviando pra fretes mais curtos, tá? Tipo assim, 5 dias é o prazo que eu envio a Glauca, tá? Se seu prazo deu 7, 8 dias, eu já não faço envio da Glauca, porque ela é meia chata. A menos que você se responsabilize, eu envio. Mas ela estiola bastante, por isso que eu não envio pra fretes muito longos, tá? E tá essa lindeza aqui no pote 11, tá? Então, se você quer uma Glauca, essa semana eu tenho bastante Glauca disponível. E ela agora, nessa estação, eu gosto, eu gosto de trabalhar com ela, porque ela chega bem nesse prazo, tá? Outra lindeza que tá em mega promoção também, gente, é a Fantasy Rose. Essa semana ela vai tá por R$18,00 e é lindíssima essa planta. Outra lindinha aqui que é a Red Holly, tá com precinho muito bom também, tá por R$15,00. Essa lindeza aqui que continua com preço muito bom, de R$18,00, que é a Sweet Eva. Olha só, ela é muito prolífica, gente. Olha quanta mudinha tá vindo aqui. Todas tem mudinhas, tá? Ó, todas tem assim. Outra lindinha, gente, que tá com precinho assim imperdível essa semana, essa lindeza aqui, é a Letizia, tá por R$9,00, maravilhosa. Outra lindona aqui é a Fabiola, tá com precinho assim imperdível, R$18,00. Essa aqui que eu sempre tenho ela por aqui, gente, que é a Lulu, tá com precinho muito bom também, por R$18,00, gente, a Lulu. Outra lindinha aqui é a Zaragoza, olha só que coisa mais fofa que é essa planta, gente. Essas unhas vermelhas dela, lindíssima também, tá com precinho assim maravilhoso. Ah, essa aqui, gente, essa aqui já foi muito cara, difícil de encontrar e hoje a gente tem com precinho bem em conta. Eu acho que essa daqui tá por R$20,00, gente, essa aqui eu não lembro o preço dela, só sei que ela tá com preço muito bom, tá? Mas tá certinho lá no catálogo. Outra lindona aqui, gente, que eu tenho dois tamanhos dela e essa aqui tá com precinho excelente. Olha só que mudinha mais fofa. Essa aqui é a Lotus, essa muda aqui tá por R$20,00. Mega promoção, olha só. Muda perfeitinha, lindinha. Ontem eu reguei, elas estão todas assim, cheias de gotículas de água. Outra lindeza aqui é essa aqui, ó. Essa é maiorzinha, então ela tá por R$25,00, tá? Mas as duas estão as mudas lindíssima. Essa semana tem a Suyo também, que tá maravilhosa. Olha só que lindeza que tá a Suyo. R$20,00. Mega promoção. Esse aqui que tá uma fofura, gente, desse cedo. Olha só que coisa mais lindinha que tá. E o cedo, gente, tá em pleno vapor nessa estação, viu? Muito lindo, se reproduz bastante, fica com a cor maravilhosa. O cedo obeso tá por R$15,00. Esse monte de mudinha ali, tá? É pote 11. Todas essas plantas aqui, gente, são pote 11, exceto essa daqui, que é a Pug. Gente, essa planta é lindinha. É uma plantinha mais rara, difícil de encontrar. E essa semana eu tenho de novo, tá? Eu pus a Pug de novo. E tá com um precinho muito bom. Cedo Fufurace, lindo, lindo. Lirodin, maravilhoso. Super primavera, tenho também, tá? E tá com mega promoção também. Olha só que lindeza que essa planta. Gente, ela fica bem rosinha, tá? Quando ela pega bastante cor, fica bem adaptada. Ela fica maravilhosa. E ela se reproduz tanto, essa plantinha. Linda, linda. Facílimo cultivo. Também, gente, que tá com um precinho maravilhoso essa semana. Essa aqui, que é a Echeveria Gusto. Tá com um precinho de 18 reais. É uma plantinha muito prolífica também, tá? Ela dá muitas mudinhas. Essa Monte Serrate aqui, muda única, que tá maravilhosa. Muda única porque, assim, eu tenho ela dupla. Tem ela em colônia e tem ela assim, gente. E ela tá com um precinho excelente. Essa aqui, que tá muda única, vai tá por 15 reais, tá? E é uma plantinha lindíssima. Olha só que cor maravilhosa que ela tem. Linda, linda. E pra acessar o catálogo, gente, é muito simples. Lá tem todas as informações. Tamanho de vaso, preço, tudo direitinho. Tá bem? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço. Tchau e até o próximo.